É trabalhar muito. Tem que trabalhar muito porque tem que estudar muito, né? Uma coisa importante é não se deixar levar pela vaidade fútil, frívola e vazia. Eu encontro muitas pessoas que me consultam porque elas, eu quero ir para a Globo, eu quero ir para a Globo. Como é que eu faço para ir para a Globo? Como é que eu faço para ir para a Globo? A pessoa tem que saber o que ela fazer para ela começar como intérprete. E o intérprete começa no teatro. Se você começar no teatro e você tiver a felicidade de avançar nesse trabalho, com quase certeza você vai fazer televisão e cinema. É normal que faça. Mas se você falar assim, eu vou para a televisão, não vai dar certo. Porque você não tem nenhum elemento. Você não se preparou, você não estudou, você não trabalhou, você não investigou, você não sofreu, você não começou do papelzinho pequenininho e foi melhorando, 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 até você descobrir o segredo para chegar num protagonista. Você tem que fazer isso. Não tem outro caminho. Milagre não existe. Na televisão você vê, às vezes, tem muitos atores. Olha o sucesso. Nunca mais se ouve falar neles. Passa um mês, dois meses, três meses. Cadê? 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 Sumiu. Entende? Então, trabalho.